Boris Cedes, o cara das bandas. Mas isso não é motivo pra separação, mas na verdade é combustível pra relação. E toda noite eu durmo olhando a sua foto, com papel, toalhito, meu celular, se não mais já me diz, viu que a gente há de ser feliz. E quando isso acontecer, nem precisa dizer, você vai me aceitar pra sempre. E o que era distante vai ser tão difícil de separar na poma, água do mar. Se que às vezes a distância nos persegue, E coloca em piscilhos no amor E mais isso não é motivo pra separação Mas na verdade é combustível pra relação E toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel, pareto, meu celular Se não, mas já não me diz Que o dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Não difícil de separar Como a água do mar Meu culpado é Edson, o homem é diferente Mãe Vaquero 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 O foda é que cê beija bem, na cama e na minha chama de neném O foda é que cê beija bem, faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem, na cama e na minha chama de neném O foda é que cê beija bem, na cama e na minha chama de neném O foda é que cê beija bem, na cama e na minha chama de neném Se eu não quero nada a zero pra não correr risco, não me deixa ir Me tem por inteiro, mas não quer me assumir O foda é que cê beija bem, faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem, na cama e na minha chama de neném O foda é que cê beija bem, faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem, na cama e na minha chama de neném Alô meu foda francês, como é diferente, tem que respeitar o homem Alô Andrade, tá o outro? É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco ao caminho sem volta Você sabe perder uma boca sem usar algema, sem usar maior Do aqui inteiro pra você e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe O foda é que cê beija bem, na cama e na minha chama de neném Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada, combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia, o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Alô Caio Mix, meu raqueiro velho Tô aqui inteiro pra você e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia, o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia, o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser essa aula Você gosta de ser enganada, na vida eu faltei essa aula Desculpa não ser essa aula Desculpa não ser o cara Desculpa não ser uma noite Que canso de ser santa, de santa, não tem mais nada Que rebolar a bunda pela madrugada Na frente do paredão, ela quer mexer a raba Hoje ela tá maluca, ela tá virada Que canso de ser santa, de santa, não tem mais nada Que rebolar a bunda pela madrugada Na frente do paredão, ela quer mexer a raba Eu crescer de ser santa, ninguém não deu valor Fazer o que se não nascer para o amor Eu sinto, 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 sinto pra caralho Eu sinto, 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 sinto pra caralho Eu sinto, 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 sinto pra caralho Eu sinto, eu sinto, eu sinto pra caralho Hoje ela tá maluca, ela tá virada Que canso de ser santa, nem santa, não tem mais nada Que é regolar a bunda pela madrugada Na frente do paredão, ela quer mexer a raba Hoje ela tá maluca, ela tá virada Que canso de ser santa, nem santa, não tem mais nada Que é regolar a bunda pela madrugada Na frente do paredão, ela quer mexer a raba Eu canso de ser santa, ninguém me deu valor Fazer o que se não nascer para o amor Eu sinto, eu sinto, eu sinto pra caralho Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto pra caralho Mãe Vaqueiro Mãe Vaqueiro Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Ela falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay? Vixe, tô entendendo nada Essa novinha sentou, ainda ficou apaixonada Ela chando na bota, bota, botadinha saliente Chando na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente E botei atrás e na frente Ela chando na bota, bota, botadinha saliente Chando na bota, bota, botadinha diferente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, essa botada é diferente Mãe Vaqueiro Tuk, 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 tuk Aqui foi eu que começou Obrigado meu Deus Amor central, musicais Você contou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais, o que aconteceu? E por favor me dá uma resposta Vou te se ocupar, eu fui eu E não acaba ou não Eu não sei o que eu fiz no problema Estou sem o arrastado e a morena E sem você não consigo viver E não acaba ou não Eu não sei o que passa sem você aqui Se eu pés pegar, não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Alô, meu cumpadre, Dário Laurindo Que música é essa, meu cumpade? Eu tenho que respeitar, viu? Você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais, o que aconteceu? E por favor me dá uma resposta Vou te se ocupar, tu puxei E não acaba ou não Eu não sei o que passa sem você aqui Se eu pés pegar, não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Oi, maninho vaqueiro Alô, amandinha, isso é vídeo Eu amo você Até maisbral Eu amo você Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confie em mim, não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero tem o centro de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Tampou com atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói e causa segurança demais Pra você superar Ter uma chance e se dar E não ter medo de se apaixonar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Sei que palavras não vão adiantar Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confie em mim, não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer O que eu mais quero é não te ver sofrer Não ter medo de se apaixonar Não ter medo de se apaixonar Pedro do acordeão Pedro do acordeon Pedro do acordeon Com você deixei minha vida de gado Vendi até o meu cavalo por amor Com você passei a usar boné Tirei minha esfora do pé Pra lhe satisfazer Mas você ainda procura defeito Pra você nada tá perfeito Mas vai ter que entender Que nem Deus conseguiu agradar todo mundo Imagina eu a você Vai ter que ser assim É ruim pra você Muito menos pra mim Mas vai ter que entender Que nem Deus conseguiu agradar todo mundo Imagina eu a você Vai ter que aceitar Esse é meu jeito Eu não vou mudar 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 Alô Isaia Ceres Meu compadre é diferente Oi Você passei a usar boné Tirei minha esfora dos pés Pra lhe satisfazer Ai você ainda procura defeito Pra você nada tá perfeito Mas vai ter que entender Que nem Deus conseguiu agradar todo mundo Imagina eu a você Vai ter que ser assim É ruim pra você Muito menos pra mim Mas vai ter que entender Que nem Deus conseguiu agradar todo mundo Imagina eu a você Vai ter que aceitar Esse é meu jeito Eu não vou mudar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar Mãe vaqueiro Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar O que é isso? 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 Mas eu dei o melhor de mim e você nem a ir sua espécie além da área era me trair E vai ter que pagar todo o mal que tu me fez Mas não é com dinheiro não, vai ser com o seu coração Vai ter que pagar o estrago que cê fez O amor que manda ilusão, certeza colhe solidão Amaninho aqui Alô, Amano Carmeiro Alô, pareidão GM Amaninho aqui Maninho aqui Maninho aqui Maninho aqui Maninho aqui Maninho aqui Maninho aqui E pode parecer clichê Mas amor eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Que se a gente se perder Eu não quero nem saber Se a multa doar Tem que acontecer E vem igual a nós dois não vem Mas você faz tão bem Faz tão bem Eu tô querendo te roubar Meio ruim Você é louca de mim Quando a gente se encontra é assim Não tem fim Não tem fim Isso é o nosso desejo E quando a noite chegar Vou pegar você Ou se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Vou pegar você Ou se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego Alô André Miguel Alô meu fripadinho Pode parecer que enlouquecer Pode parecer que enlouquecer Mas amor eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer E se a gente se perder Eu não quero nem saber Se amor tá no ar Tem que acontecer E vem E vem Igual a nós Tu não tem Mas você faz tão bem Faz tão bem Eu tô querendo Que ó Barão E você é louca E quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim Isso é o nosso desejo E quando a noite chegar Vou pegar você Ou se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Vou pegar você Ou se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Alô Zulivan Chama meu barista Eu é diferente Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Ana, menti, esqueci Mas na verdade é que eu viva sonhar Em me revogar Que me perdoe eu não pus nada Isso é meu último, querido amor Não é totalmente assim, eu só te amei Não vai doer, volta comigo E volta, volta, vai Meu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo E volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Oh, oh, oh É mami vaqueiro Mami vaqueiro Oh, oh, oh É mami vaqueiro Eu poderia te enganar, mentir Fiquei e esqueci Mas na verdade é que eu ia sonhar Nem te ver voltar E me perdoa, eu não fui santo Esse é meu último feliz, amor E voltamente a ti, eu só te amei Não vai querer voltar comigo Volta, volta, vai O teu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Nossa felicidade Nos amamos, você sabe Oh, 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 oh É, maní, baguí Alô, vizinho, meu professor é Oh, 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 oh Alô, Dari o Lavinho Dari o Lavinho Dari o Lavinho Dari o Lavinho A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí